Olá meus amigos, Roberto Lira Notícia TV no Facebook, Youtube, TikTok em parceria com Sobral Online, o portal da Zona Norte, Hipopost, TV Biro e Antônio Paiva de Santa Quitéria, tudo bom? E ainda meus amigos, também em parceria com as rádios Estilos FM de Vajota e Seara FM de Nova Russas, a Sudiararas, às 11h55 da manhã desta terça-feira, 9h de abril de 2024, estamos com essas belíssimas imagens. Nós estivemos lá na régua de medição, lá a gente observou que todos os centímetros que faltavam para cobrir foram cobertos e levando em conta que a régua de medição está correta, o a Sudiararas está sangrando. Aqui a gente observa também, em algumas partes da parede do sangradouro do a Sud, onde estamos, as águas do a Sudiararas estão transbordando, portanto, em algumas partes da parede do sangradouro do a Sud. Acontece que, em conversa que nós obtivemos com algumas pessoas ligadas ao denox, eles nos informaram que a sangria só é considerada oficialmente uma sangria, depois que todas as partes da parede do sangradouro do a Sudiararas estão com água transbordando. Aqui a gente já vê várias partes, onde a água está transbordando aqui, as águas do a Sudiararas já transbordando em várias partes da parede do sangradouro. Mas, ainda faltam algumas partes que ainda a água ainda não está transbordando. Tem algumas partes da parede do sangradouro, onde a água ainda não está assim transbordando. Então, meus amigos, como a gente mostra ali na frente, ainda tem algumas partes que estão secas. Então, pelo que a gente já conversou com o pessoal do DENOX, eles ainda não consideram, provavelmente ainda não consideram, uma sangria o que está acontecendo nesse exato momento aqui no a Sudiararas. Mas, a gente tenta mostrar de todos os ângulos, e a gente tenta repassar todas as informações que nós temos para vocês. E aí, cada um de vocês, ficam à vontade para tirar suas conclusões. Tá certo, gente? O certo é que é motivo de alegria, e a data da sangria não tem jeito. É hoje, hoje, 9 de abril de 2024, né, meu irmão? É, ano passado sangrou dia 10. Exatamente, ano passado sangrou dia 10, nesse ano, dia 9. Olha só, aqui já descendo bastante água. Tem a formiga que estão descendo aqui, né? Então, é muita água já descendo aqui do a Sudiararas, transbordando aqui, derramando aqui pela parede do sangrador do a Sudio, escama-peixe. Mas, tem algumas partes ainda aqui, como a gente mostra tudo da forma mais real possível, não só falando, mas mostrando. Aqui vocês veem ainda algumas partes que ainda estão, ainda não estão transbordando. Como essas principais que você vê agora, ainda não estão transbordando. Repito, segundo o pessoal do Denox, certa vez informou para a nossa reportagem, o Denox, né, os órgãos oficiais, segundo eles, só consideram oficialmente uma sangria depois que transborda em todas as partes da parede do sangradouro do a Sudio. Mas, aqui está, graças a Deus, né, imagem maravilhosa. Olá, bom dia, tudo bom? Então, está aí, meus amigos. Essa parte aqui parece que é uma parte mais alta, né, ainda não está transbordando em muitas partes da parede do sangradouro do a Sudio. E, aqui, eu desço um pouco aqui nessa escada, para mostrar para vocês, bastante vazamentos. A gente tenta mostrar tudo, todos os detalhes, bastante vazamentos aqui, na parede do sangradouro, muitos vazamentos. Mas, segundo informações que também nós já obtivemos junto ao pessoal do Denox, isso aqui não gera nenhum risco, segundo eles. E aí, bom dia. Olha só, gente, aqui, na hora que mexe um pouquinho aqui, ó, a água já vai... Já vai começando a transbordar aqui, né? Curta, comente, compartilhe. Roberto Lira, Notícia TV. No... Bom dia. Roberto Lira, Notícia TV. No Facebook, no YouTube, no TikTok. Aqui, mais uma parte aqui, onde está transbordando. E você aciona a nossa reportagem, nosso WhatsApp é o 9. Olha só, gente, muito mato ainda por ali. Mas a água, como eu falava para vocês, por dentro do mato ou não, debaixo do mato ou não, ela... Em algumas partes nem é vista, mas ela estava vindo para a sangria. E aí, meu amigo? Tudo bom? Como vai? Tudo bem? Então, está aí, meus amigos. Muita gente vindo ver. E aí? Temos o apoio, né? Para você que vai vir de outras cidades aqui para a sangria do Açudiararas. É convidado a permanecer, passar mais de um dia. E pousada não é problema. Temos de excelente qualidade restaurante e pousada Santana Grill. WhatsApp 997107104. Ótica Veneza com exame de vista gratuito nesta quinta tarde, sexta pela manhã. WhatsApp 99780-0661. Online Telecom. Se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho, a sua internet não está legal, você entra em contato com a online através do telefone gratuito e o WhatsApp 0800-088-1111. Online Telecom, o mundo a um clique de distância. E ainda falar para vocês de lojas hiper, eletro e lá em Vajota, Guaraciaba e Curatal, mobiliar sua casa, conte com a gente. Magaiva e Refrigeração, conserto de câmaras frigoríficas, balcão frigorífico, ilhas para congelados, para mercearias e supermercados. WhatsApp 999823380. Marcelo, isso aqui vai ficar tudo cheio d'água derramando, né? Formando aquelas pequenas cachoeiras, digamos assim. Marcelo, viaja o WhatsApp 999356414 para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste. A gente volta a qualquer momento com a ajuda, permissão e proteção de Deus.